Olá pessoal, estou aqui de novo, hoje a gente vai fazer uma pizza super especial para vocês, uma massa bem prática de fazer, hora de botar a criançada na cozinha para ajudar vocês, viu? E é isso, segue a receita, vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Falei que seria prático? É isso, façam, marquem a gente, marquem o Minas, me marquem também e postem foto. Obrigado, até a próxima!